Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar o ativo É que os moleque dá quebra... Um zoom aqui, né? Pra alegrar o público primeiro, o clima vai ficar tenso agora Puxa, que diabo é isso? O que aconteceu? Hoje tá o cara de caralho O Japinha tá de mudança O Japinha simplesmente Vai embora no meio da noite Tá de mudança O que aconteceu, Japinha? A gente puxa em casa de puta Foi você? Foi você? Não Você? Não Tia avó? Não Amiga da tia avó? Não Suas artes de... Não Péles? Não Quanto você hoje? Explica, gente O clima tá tenso Ó, é assim, eu entrei no quarto Vou falar da minha parte Eu entrei no quarto Aí eu olhei assim Eu jurava que tinha um casal Que tava a triliche fechada Aí eu falei Vixe Aí eu entrei Eu sentei assim no vaso Só que com a tampa fechada E fiquei digitando Porque o Matheus só tava brigando comigo Por quê? Ah, porque ele tem as brisas dele Ele é doido, cê sabe É Aí beleza Aí o VHS levantou Ligou a luz Foi no banheiro Ele falou Oxe, tá chapando Falei Que chapão Eu tô digitando aqui Ela tava doidona Lá assim Quase Aí ela Nada a ver Aí beleza Eu levantei Aí tipo Eu sem entender nada Aí eu não sei quem falou Japinha Eu falei Já você tá aí? Aí a Japinha na cama de baixo Tô aqui O pegado tá na cama de cima Ah, sei lá o que que ele falou Aí beleza Eu desci É, foi isso Aí a menininha desceu E falou assim Ai Que tiração Acho que foi uma coisa assim Patifaria É Que patifaria Aí eu falei O que que aconteceu? Aí ela disse Eu brava Aí beleza Eu desci Aí desliguei a luz Beleza Aí começou o que Ela falou Não Antes dela descer Ela já chegou A japa Falando pra Falou assim O que ela falou pra você Não tem vergonha na cara Que A vergonha na cara E me deu Calma, calma, calma Isso aí foi depois Aí Deixa eu falar minha parte Ela foi antes Foi antes E depois também Na minha frente então Isso Porque aí ela foi falar Com a japa E falou que ela era só Não Aí eu cheguei Ela tava chorando lá E a japa chorando aqui Eu subi Pra perguntar pra japa O que tinha acontecido Eu fui lá perguntar pra ela Aí tudo bem Aí eu falei assim Sabe O barão O barão não tá chateado É melhor a gente ficar Do lado dele agora E aí eu falei Pra a gi Pra a gi subir E conversar Porque aí mano Questão de tudo A gente é família aqui E fica um clima pesado Só que ela subiu Com a cabeça quente Acabou chamando ela de puta E falando que ia dar Na cara dela de novo E as duas discutiram E as duas discutiram Só que a japa Não me chamam de puta Porque eu e puta Eu não sou E as duas discutiram Aí a gi começou a falar As coisas pra ele E ele também começou a falar As coisas da Pagi Que os dois Não tinha mais nada Enfim Aí a gi também Começou a chorar E ela desceu Começou a chorar também Foi isso E aí depois a gente ficou chorando Então não tira razão Tipo normal Eu acho que isso é coisa De paranoia De mulher insegura Como pode ser para a mulher A edição da mulher Não fale Eu sei Eu acho que eu não julgo Eu tava até balançando a cama Mano Olha a ideia Eu tava quase dormindo Eu quando entrei Eu não vi nada Eu até falei isso pra ela Eu entrei Fui reto Não vi nada Nada Não ouvi nada Não escutei nada Não vi nada Nem cama se mexendo Nem nada do tipo Pra mim Ele sempre tava na cama E eu já pinha na de baixo Eu também entrei E aí a cobertura tava Na frente da tribelecha Eu não sabia Que não tinha ninguém lá Eu entrei Todo mundo entrava Sem dia lindo Eu falei Vou pôr o bagulho aqui Eu vou dormir Aí eu tava quase dormindo A Japinha me chamou E falou Olha esse vídeo aqui Que o povo tá falando Um monte de coisa Dá 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 Aí eu falei Isso é louco Mó mentira isso daí Aí fui dormir Aí ele também Pra ajudar nele Comecei a chamar A gente de falsa Que tava lembrando A japa hoje, né E começou a falar Um monte de coisa pra gente Que a gente deixou Ela mais magoada ainda Cadê a gente? Tá lá em cima Não quer descer Tá magoada lá Só quer dormir Que maravilha Ontem foi um ano Dia de paz Aí chegou a noite Virou meia-noite Foi só guerra Meu Deus A hora que você chegou Com o carro lá Eu tava sentado Assim em cima Do bagulho lá Branco lá Sentado Aí falou que eu tava Passando na Japinha Onde sobrou pra Japinha Hoje sobrou pra Japinha Aí você pega E você vai embora Se você der E vai embora Você vai dar motivo Mas você Não vai ter noite Você não tem que ficar assim E aí ela tava falando Que tava magoadona mesmo A Japinha Aí tava conversando Tipo ela tava embaixo E eu tava lá em cima Ela tava falando Que não gostou Que foi chamada de monga Quando é só isso A Japinha essa semana Aí parece que todo mundo Tava atacando a menina Foi o que ela tava falando Foi Mari Aí foi Pana Aí foi não sei o que Eu imagino Tipo ela deve estar com peso Uma semana inteira de ataque Uma hora a pessoa não aguenta Com certeza Foi o que eu falei Foi o que eu até falei pra ela Tipo assim Eu não tô muito próxima da Japinha Mas eu gosto muito dela Portanto que vários momentos Que eu já precisei Ela teve comigo Eu agradeci ela ontem Eu mandei um texto pra ela Então é o povo Então tipo assim Tem coisas que eu acho injustiça Assim Muita coisa Tipo ontem eu não entendi com ela Mas ela sabe Eu cheguei na cara dela E eu falei A gente se entendeu Pedi uma desculpa Uma pra outra Porque até então Aqui na casa Você nunca vai ver Eu falando coisas dos outros Em terceiro Eu vou falar na cara Cheguei nela Falei na cara dela Ela pediu desculpa Entendeu meu lado A gente entende o lado dela E é isso mano É questão de um falar na cara do outro Que tiveram gostando Não gostando E não ficar nisso Atacando Ficar se condenando Sim Tipo ficar atacando O outro Porque querendo É complicado Conviver com isso é complicado O México tem que entender Tem que entender Não Eu sei E uma semana de ataque Foi uma das que mais me ajudou Que mais Porque quando não tá agir A Japinha agora que tá puxando o bonde Que coisa Aí sempre que tá a Télis A Télis é a giradora É o conteúdo ambulante A Télis Geralmente é assim É um alvo É um anai da vida É um caique da vida É a Télis Só puxa a cama Ele só puxa a cama Ele deixa a Télis Geralmente quem tá muito forte assim Sempre acaba levando Levando Essa semana Ora minha amiga Já aconteceu com um monte de gente É Ora o que não mata Fortalece Olha eu Não é porque Hoje era um dia Pra eu tá como É um exemplo Tô aqui tentando desbaratinar Com certeza A gente falou isso Por isso que a gente nem queria Levar isso pra você Era uma coisa que a gente nem ia comentar Realmente A gente falou O barulho agora precisa É o nosso apoio A gente desceu até pra ficar com você E morreu o assunto A gente falou Vamos deixar pra lá Só que acabou clicando O assunto agora de novo Entendeu Mas se quiser ir embora Vai também né Pra descansar Você é mangueira Vou Pra escola Pra escola E Vou Mais um Isso mesmo Ó independente Você sabe o que aconteceu Você sabe que você não é isso Não deixa Essa palavra ficar Só que foi muito forte A palavra que ela me chamou Porque eu já fui xingada Dessa palavra Pela minha própria família Então você Tipo Imagine Lembra daquela vez Já tem a raiz ali dentro Eu não gostei Literalmente Que igual eu até falei pra ela Espero que você me respeite Porque até em nenhum momento Eu te xinguei Ou Te falei com respeito Entendeu E eu não gostei Realmente Tipo A palavra que Foi dita Pra mim Me deixou Tipo Muito Abalada Entendeu Mas foi isso Na primeira vez Me xingou De Tá Relevei Não foi Begada Relevei Depois Subiu toda Alterada Falou Um monte de coisa Me xingou De De novo Foi aí Que eu não Gintei E falei pra ela Me respeitar Porque até então Eu estava Respeitando ela Então Somente É Eu aqui Se não gosta Ou se gosta É a questão É respeitar Um outro Igual eu falei pra ele Se vocês terminaram Tudo bem Ficar jogando piadinha Pro outro Arrumando tretinhas Sabe Porque é questão De respeito Eu não gosto Fica no seu canto E grava os conteúdos Que for pra gravar Na casa E pronto Eu acho que O momento Que vocês tiverem De cabeça Mais limpa Ela vai sentar Pra conversar com você Eu acho que Tá todo mundo De cabeça Que Ela falou lá em cima Que tá com a consciência Pensada Você tá em casa Não sei pra onde fugir É Isso Aproveita esse momento Que você vai pra sua casa Cuida da sua saúde mental Entendeu Seu psicológico Vai encontrar Você voltar mais calma Vocês conversam Porque ela tá ali Mas ela já falou pra gente Que tá com a consciência Eu acho que na hora do meu Ela falou Ela vai chegar Eu falo isso Porque Tiavá parece que elas Mães que lê cartas Os tarôs Os tarôs É isso já Tudo é fácil Irmão Eu também tô zoado Hoje Fique em paz Tamo junto Hoje Hoje vai tá Na fita Nós Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no de assalto Filme Nós Up Out Tudo é